Hoje eu vou mostrar pra vocês qual o melhor deck pra ganhar o grande desafio usando a melhor carta do momento Os Bárbaros de Elite E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E vocês pediram muito um deck pra ganhar o grande desafio Pra poder ganhar muitas batalhas, de repente ganhar ali sua carta lendária E eu tô trazendo pra vocês, rapaziada, um deck muito top É o deck com Corredor, Golem de Gelo, Os Bárbaros de Elite, a carta mais OP do momento Mega Servo, Arqueiras, Espírito de Fogo, o Zap e a Bola de Fogo Isso mesmo, funciona muito bem, cara Se você conseguir colocar as cartas de uma forma ligeira E envolver o adversário, ele quase que não consegue aí se defender Ou não tem tempo hábil pra poder se defender Eu vou buscar aqui uma batalha ao vivo E a gente vai ver aqui agora, rapaziada Bom, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó Bom, é o seguinte A ideia é sempre colocar o Golem de Gelo na frente dos Bárbaros Pra poder bater na torre dele com mais facilidade Ele vai empurrar o Golem de Gelo Nesse caso, ele acabou passando o Golem de Gelo e acabou ajudando muito, rapaziada Vocês tão vendo ali, ó, que o Corredor conseguiu chegar lá na frente e dar muito dano Aqui eu soltei a Bola de Fogo porque eu sabia que conseguiria matar tudo ali Por conta do nível das tropas ali, rapaziada Então, conseguia ali dar dano Porque as tropas tomaram um dano do Golem de Gelo Que na hora que ele explodiu, né, deu aquele pequeno dano E aí com a Bola de Fogo acaba destruindo totalmente as tropas ali O Mago, os Bárbaros que estavam ali Aqui eu soltei ali, ó, a tropa mais forte do momento Que são aí os Bárbaros de Elite Ele tentou se defender com a Bola de Fogo Não destrói completamente os Bárbaros de Elite, rapaziada Ele consegue chegar lá na torre adversária Você tá vendo ali, ó E consegue dar um dano até na torre adversária Agora já nós não tomamos dano nenhum em nenhuma das torres Vocês vão ver, isso daí acontece muito E aí a gente vai tentar fazer pelo outro lado a mesma coisa Vamos lá, Corredor, Golem de Gelo Olha como ele empurra o Golem de Gelo Ele soltou novamente os Bárbaros lá E eu vou fazer uma defesa um pouco mais tranquila ali Agora com o Mega Servo Sem precisar usar a Bola de Fogo Demos dano lá em cima E aí agora aqui, ó, é só tentar segurar aí a Mini P.E.K.K.A. Com as Arqueiras dirigindo lá pro meio E com o Mega Servo Tranquilamente a gente se defende aí E vamos novamente armar aí o nosso ataque Vocês vão ver que eu vou mudar um pouco o ataque Tentar surpreender ele É importante, né, ó Vou me defender com o Zap aqui agora Não vou gastar a Bola de Fogo Não vou gastar nenhuma outra tropa Vou colocar o Golem de Gelo aqui onde eu coloco normalmente Só que eu não vou colocar o Corredor por trás Eu vou colocar o Bárbaro de Elite lá em cima Os Bárbaros de Elite lá em cima Surpreendendo ele E aí conseguindo aí dar um dano muito grande Porque eu vou soltar a Bola de Fogo ali Vai matar tudo ali, rapaziada E aí vocês viram ali que o dano foi muito grande Na torre da direita dele também Vou dar uma zoadinha de leve ali, né, rapaziada No Gringão E aí a gente vai tentando aí Montar novamente um ataque Ele veio atacando Então vamos nos preparar aí pra uma defesa Soltei o Golem de Gelo Que é muito bom na defesa também Ele atrasa as tropas E aí consegue até dar um dano Com as tropas que vem atrás do Golem de Gelo Agora no contra-ataque vocês vão ver ali Que tá muito forte Eu coloquei os Bárbaros de Elite no contra-ataque E soltei o Corredor lá em cima Pra dar um dano Soltei o Zap pra dar uma segurada Duas coroas facilmente E aí agora é só tentar se defender ali Faltam 13 segundos E aí, rapaziada, sem chance, né Não dá pra ele ganhar E aí é só rachar o bico Só dar uma zoadinha de leve Porque a vitória veio fácil, né, mano É isso daí Vocês viram ali que funcionou Deu uma travada ali Deu uma travadinha de leve ali Funcionou muito bem a estratégia Então, primeira vitória ali Jogando ao vivo com vocês Mostrando ali como funciona, né, rapaziada Muito top, né, esse deck Muito bacana mesmo Então é isso daí, rapaziada Vou mostrar mais uma Mais uma batalha aqui que eu fiz Usando o mesmo deck Já na sequência Sem deixar ali É... Morrer ali Ganhamos uma Vamos pra segunda batalha Vamos tentar ver o que dá pra fazer aí Com o mesmo deck, rapaziada Bom, vamos procurar batalha E vamos pra cima, rapaziada Foi Foi, vamos lá Grande desafio ali, ó Novamente O G-S-T-E-N 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 Vai saber o nome do maluco O gringão doidão E aí a gente vai fazer ali Uma estratégia novamente Eu vou fazer diferente Colocar a bola Os espíritos de fogo aqui embaixo E aí quando chegar lá em cima Eu vou ter suficiente elixir Pra colocar o golem de gelo E os... Os bárbaros de elite Por trás Ele colocou o gigante Então na verdade vai funcionar ali Pra poder destruir o gigante Meu golem de gelo ali Até dando um pouquinho de dano Nas... Na bruxa E no dragão Mas eu vou conseguir tirar um pouco ali De dano Na torre também E até tentar me defender ali Daquele baby dragon Que tá vindo ali no contra-ataque No zap eu mato ele E aí eu deixo a torre matar o mega servo Sem ter problemas aí, rapaziada E agora é a hora de montar novamente ali A nossa estratégia De ataque, rapaziada Vamos lá Vamos ver o que dá pra fazer agora Vou soltar ali minha bola de fogo Por quê? Aquele... Aquela mosqueteira dele Morre pra bola de fogo Tranquilamente o nível dela ali Tranquilo morre Só não morre ali se fosse nível 8, né? Bom, vamos defender aqui, ó Com o mega servo Soltei ali novamente Ali o combo, ó Golem de gelo e corredor O corredor até passou o golem de gelo novamente Que tava meio de lado Não tava direcionado certinho Atrás dele E aí a gente conseguiu tirar muito dano daquela torre Vai destruir ali Destruiu a torre 1 a 0 pra gente Destruímos uma coroazinha ali Já pegamos uma coroazinha, né? E aí aquele baby dragon vai sofrer um pouco aí Na mão do meu mega servo Bom, vou colocar aqui, ó Os meus espíritos de fogo Pra dar dano nele E ali morrer o baby dragon E aí eu consegui colocar ali meu bárbaro de elite Ah, e colocou ali o mega servo Eu tive que me defender ali também Com as arqueiras batendo ali nos mega servos Tá meio bugado, né, rapaziada? Desculpa aí, mas tá no... É... Tô refletindo a tela do iPhone no computador Bom, e aí o contra-ataque ali muito forte Vamos pra 3 coroas Bárbaros de elite Golem de gelo Arqueiras Espírito de fogo E aí é 3 coroas, irmão! 3 coroas Foi de 0, irmão Foi de 0 3 a 0, irmão Primeira batalha Vocês viram ali Que não tomamos nenhum dano Na torre E nessa segunda aqui, ó 3 a 0 na batalha aí Na segunda batalha Do grande desafio Então Vocês acham que realmente Não vale a pena testar esse deck? Eu, se fosse você Testava Porque funciona muito bem, rapaziada É isso aí Vocês viram que consegui aí Duas vitórias Rapaziada, espero que esse deck Ajude você Que tá procurando um deck aí Pra jogar o grande desafio Porque vale muito a pena Beleza? Então é isso, rapaziada Espero que tenha ajudado aí Vocês que procuram um deck E vou indicar pra vocês aqui, ó Os meus dois últimos vídeos aí Do canal Se você não viu ainda Já clica neles Já mete o like Comenta Pra aparecer no momento salve E esses dois botões aqui Que tão aqui do lado Essas duas bolinhas O botão de cima É o Clash React O novo canal Do Bruno Clash aí O canal já tá pegando 10 mil inscritos E se pegar 10 mil inscritos Até o final do ano Eu vou fazer dois vídeos Sem boné, rapaziada Já tem até ideia do vídeo Que eu vou trazer Aqui embaixo Você se inscreve no canal Bruno Clash Tamo junto Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau